Como é morar em Nova Iorque para um cara de Piracicaba? Nova Iorque é a capital do mundo, né? É, você é de Piracicaba e de repente está em Nova Iorque morando e trabalhando... Olha, eu lembro que na época eu ganhava 200 dólares por matéria. Eu tinha uma verba de 2 mil dólares. 2 mil dólares valia mais do que vale atualmente, né? Mas que eu tinha que preencher com matérias. E é claro que não é dinheiro para eu viver assim de uma forma muito confortável. Mas você que bancava, por exemplo, o aluguel das coisas... Eu que bancava. E deve ser caro lá, né? Era caro, era caro. Era caro, mas ao mesmo... Então eu morava num lugar perto do Little It, num lugar até relativamente perigoso, mas eu podia pagar e enfim, eu não estava preocupado com isso. Tudo era festa, né? Tudo era festa. E foi um dos momentos mais marcantes. Eu lembro que a primeira matéria foi sobre a reforma da estátua da liberdade. Aí depois eu fiz uma matéria sobre John Glenn, que estava lançando a sua candidatura à presidência da República. Eu lembro que se Glenn não conseguisse ser mais carismático... O astronauta? É, o astronauta. Ele era candidato e estava se candidatando à presidência. Eu lembro até do texto que eu fiz nessa matéria, que o Paulo França iluso muito. O texto era o seguinte, se Glenn não conseguir aumentar o seu carisma, sua candidatura irá para o espaço. Dessa vez, sem nenhum heroísmo. Ele falou, porra, genial, puta matéria e tal, não sei o quê. Nossa, eu passei... E aí eu ia mostrar toda vez com ele. Se eu precisasse carregar a bolsa dele, eu carregava, porque o cara era fantástico. Como o Hélio Costa também era, e o Lucas também eram pessoas fantásticas. O Regis Nestrodes, que era o coordenador. Enfim, foi uma experiência absolutamente maravilhosa, né? E o Pô descobriu um pouco de tudo, enfim. Depois, eu fui correspondente na Globo em um outro momento, em Londres. Em Londres também? Em Londres. Eu fui correspondente a partir de 1993. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei em três anos e meio. E depois eu fui correspondente da Globo novamente em Nova York. Já muito mais maduro e já como correspondente sênior com salário, porque eu... Eu...